Olá, muito boa tarde. Toma posse hoje o décimo integrante do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki assume a vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou em agosto deste ano. Veja agora o perfil do novo ministro. Teori Albino Zavascki nasceu em 1948, em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1972, também é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Foi professor universitário, advogado do Banco Central, membro da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho. Entre 1989 e 2003, atuou no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde foi vice-presidente e presidente. Em maio de 2003, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde passou pela primeira turma e primeira sessão, especializadas em matérias de direito público e pela Corte Especial. Em 2011, também foi eleito membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. Aos 64 anos, Teori Zavascki chega à mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. A indicação foi anunciada pela Presidência da República em setembro, depois da aposentadoria do ministro César Peluso, que completou 70 anos. Antes da nomeação, Zavascki passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e teve o nome aprovado pela CCJ e pelo Plenário da Casa. Aqui no STF, Zavascki pode participar do julgamento da ação penal 470, nas discussões que ocorrerem a partir de agora. Ele também deve ajudar a decidir questões importantes que chegaram ao Supremo, como a constitucionalidade da demarcação das terras dos remanescentes de quilombolas, o uso do amianto na indústria brasileira e o poder de investigação do Ministério Público. Antes de deixar o Superior Tribunal de Justiça, foi homenageado pelos colegas da corte. Se tornou um dos maiores juízes do país, estudou a fundo a ciência do direito, escreveu livros, conquistou os títulos de mestre e de doutor. O olhar para trás me deixa emocionado, porque o que vejo e o que levarei na lembrança são somente coisas boas. Por isso é que estimo, ao me despedir e partir, que na contabilidade do futuro, contra os percalços da vida, não há de me faltar um superávit de ventura no balanço dos dias. Muito obrigado. E já está tudo pronto para a cerimônia de posse do novo ministro do Supremo, Teori Zavascki. Vamos direto e ao vivo para a porta do STF em Brasília, onde está o repórter Tiago Nolasco. Muito boa tarde, Tiago. Como está a movimentação por aí neste momento? Paulo, boa tarde para você e para todos. Olha, apenas pequenos ajustes, detalhes mesmos, sendo preparados aqui na sede do Supremo Tribunal Federal. Vamos mostrar aqui a movimentação. A gente pode ver que já está praticamente tudo pronto e preparado. Ali por aquele tapete vermelho vão passar as autoridades. A gente pode ver que tem uma cobertura, né? Se chover no momento da posse, as autoridades, os carros que vão parar por ali, as autoridades não vão ter que pegar chuva, né? Os ministros do Supremo, também ministros de Estado. E a gente vê também alguns profissionais acertando pequenos detalhes mesmo, como, por exemplo, aquele arranjo ali, né? Coisas que têm que ser feitas de última hora. A gente também tem imagens de um outro ponto aqui da sede do Supremo. A gente vai mostrar agora uma outra câmera nossa posicionada ali, mostrando mais profissionais trabalhando. E aquele palco onde o coral dos suzeleiros navais vai executar o hino nacional. A gente pode ver que também algumas câmeras já posicionadas, são câmeras de vários veículos de comunicação, né? Que vão transmitir a posse do novo ministro do Supremo, Teori Zavascki. A gente vê ali também algumas pessoas já preparadas para trabalhar. E por esse tapete vermelho, ali na entrada principal do Supremo, os convidados que vão chegar daqui a pouco para a cerimônia de posse do novo ministro, marcada para as quatro horas da tarde. E vamos ver o que pensa o ministro Teori Zavascki sobre juiz e opinião pública. Se nós fôssemos hoje, em determinadas circunstâncias, julgar não conforme a lei, mas segundo a vontade popular, nós não teríamos condição de aplicar muitas leis, por exemplo, em matéria penal. Nós aplicaríamos penas mais severas. Eu não faço essa relação entre vontade popular e vontade da lei. Ou vontade do povo. Quem tem que aferir a vontade do povo são aquelas pessoas, aqueles poderes do Estado que são eleitos pelo povo, com essa missão de fazer leis. Tudo isso tem que aplicar as leis. Eu acho que se há uma lentidão, vamos dizer assim, injustificada e ilegítima, em tese, vamos dizer assim, não se pode descartar por hipótese de indenização. Nossa legislação penal prevê, por exemplo, que se alguém é condenado injustamente e depois obtém uma revisão e é inocentado, o tribunal que inocentar pode, desde logo, fixar uma indenização.